Hoje, 30 de março de 2015, deu-se início a LSE, Liga Santa Maria de Futsal. E a partir de hoje, o futsal de Santa Maria com certeza vai mudar e ir para melhor. Estávamos precisando disso. O futsal de Santa Maria, desde 2004, ficou um pouco esquecido. E junto com essa diretoria aqui, agora a gente vai dar rumos novos ao nosso esporte querido, que é o Futebol de Salão. Valeu, obrigado. Eu agradeço aos clubes pela presença e que tenhamos êxito nessa caminhada. Muito obrigado.